Propostas para melhorar a vida de crianças e adolescentes nos próximos 10 anos foram apresentadas e discutidas durante a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que terminou neste fim de semana aqui em Brasília. Mais de mil pessoas de todas as partes do país participaram do encerramento do encontro que durou 4 dias. Quando esta moçada toda sair daqui e for para os municípios e para os estados eles vão trabalhar, nós vamos trabalhar todos unidos para implantarmos um plano de ação para que todas as crianças e adolescentes sejam respeitados. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos reconhece os avanços com o Estatuto da Criança e do Adolescente mas a violência ainda preocupa o governo. De acordo com dados da Secretaria dos Direitos Humanos, 23 jovens são assassinados por dia no país ou seja, uma morte a cada hora. Entre 2006 e 2012 foram mais de 33 mil adolescentes que foram assassinados. Então nós perdemos 33 mil cidadãos, pais de família, trabalhadores que poderiam estar conosco na virada do desenvolvimento do país. Durante a cerimônia, a cantora Ivete Sangalo, que participou da campanha de incentivo ao registro de nascimento iniciada no ano passado, falou sobre a importância da participação de todos na proteção da criança e do adolescente. Não há um futuro promissor quando não há amor, quando não há respeito.